A Celso Pinzinho estava treinando desde o início de fevereiro, mas o decreto do governador da última sexta-feira limitou os treinos. A equipe estava treinando com bolas e preparando para enfrentar o seu primeiro adversário, que é o Ampere. Essa semana não estamos treinando, a gente está tentando viabilizar um protocolo para poder pelo menos treinar. Eu não sei como é que vai ser, se a federação vai manter o jogo ou não, mas é uma pena, a gente sabe que vai ser assim durante algum tempo, que a pandemia não passou. E nós temos que nos ajustar a esse protocolo. Até a semana passada, dois treinos por dia. Essa parada prejudica o rendimento. Isso é mais lamentável ainda, que a gente já está num ritmo muito bom de treino. A gente, buscando até os jogos, sábado ia ter um jogo, a gente fazia um treino e com a equipe não pôde fazer. Então, também a gente, provavelmente, não vai ter amistosos, que isso é um bom parâmetro, mas tu medir a sua equipe. Porque quando você treina, você direciona um pouquinho mais o treino. Então, existe aquele conforto no treino. Então, com o adversário tem a imprevisibilidade, que normalmente acontece, e aí podemos ajustar melhor a nossa equipe. A equipe formada este ano tem uma mescla de jogadores experientes com os mais jovens. Quatro goleiros, sendo dois do sub-20, e 14 atletas, sendo também três atletas de linha do sub-20. Então, um total de 18 atletas, um número muito bom. O técnico Paulinho explica que não é fácil a tarefa para ajustar o elenco. São 18 jogadores que precisam treinar diariamente, mas a pandemia atrapalha. Enquanto isso, o trabalho é à distância, com o preparador físico. E não tem outro jeito, a não ser aguardar as próximas etapas. Então, a expectativa é, dessa semana, liberar o treino. E a outra expectativa é, se vai manter a data dos jogos da Federação Paranaense.